Lote 15, naja de Santa de Viges Uma filha do Equador na carambola de Santa de Viges, que é rodopil A carambola foi semifinalista do freio E a naja é uma água preta que produz muito bem E esse é exatamente o motivo pelo qual o Claudio Amar pode vender a naja Sem prejudicar em nada a criação dele Ela é uma água que deixou a sucessão na cabanha Mais Um A filha dela com o brujo Mais Um que faceira Foi mostrada como um dos destaques na revisão das potrancas E ela andou muito bem com o brujo e está novamente para a linha do brujo E a naja andou bem com todos os cavalos que foram usados com ela